Depois de 11 derrotas, a determinação de uma equipe. Uma conversa entre dirigentes, comissão técnica e jogadores deixou o time determinado à vitória. Também a convocação da torcida, que respondeu e lotou o ginásio do César. E o Pato saiu perdendo para o Rio Claro, que vinha de duas vitórias fora de casa. Adversário difícil, que começou vencendo os dois primeiros quartos. No segundo, o placar já era elástico para os visitantes, 30 a 47. Mas a torcida acreditava, e o terceiro sete foi de menos pontos, de aproximação do placar. Terminou 56 para o Pato, 61 Rio Claro. No quarto e último tempo, o Pato se aproximou e passou. Os últimos minutos foram de jogadas intensas e vibração da torcida. Há poucos segundos da final, o Pato estava na frente, e o Rio Claro teve este ataque. Felizmente, não converteu. E o tempo acabou. Festa da torcida. Placar final, Pato Basquete 80, Rio Claro 78. Primeira vitória do Pato no NBB.